E vamos com o grupo Mateadores fazendo o que querem se amada? Capricha, palmas para o grupo Mateadores, segura! Vai lá! Segura! Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ele tá junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lençol me identifica Qual é minha procedência Na província de São Pedro Padroeiro da querência O meu Rio Grande Em cantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parrerais Da uva vem o vinho do povo Vem o carinho Bondade nunca é demais Verso de flores da cuna De depósitos de medeiros Guerra de gênero e o marcas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúdo e me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Morreu gaúcho Morrer por ti Metólogo luxo Querência amada Lanice e Serra Dos braços que me puxam Na linda mulher E a uxa Beleza da minha terra Segura Os bateadores ao vivo Aqui no Vem com Fé Vamos lá E lá pelas plantas O bugio velho Chegava o casamento Da Doralice Eu vou dançar Landamos de galpão Coisa melhor que tem A negra o coração A negra o coração Eu vou dançar Landamos de galpão Coisa melhor que tem A negra o coração Vamos só ficar animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Vamos só ficar animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Eu vou virar uma morena Parceira Dançando Saber Espear Entir Para dançar Com o minhão Oito inteiro A platira A poeira A sol A na Lá Eu vou virar uma morena Parceira Dançando Saber Espear Entir Para dançar Com o minhão Oito inteiro A platira A poeira A sol A na Lá Esse Amado Segura E lá Pelas tenta Vaneira Pegada E o criado E o galvão Que chega Aí sim Carreira E o avançador E o sal Viva Bonito Nasci na tampa azulada E a terra É só feia Estampado E o que eu vejo Que foi criada Em alta Nós todos O cheiro No campo E no sabor Do cimarã Ele é dobrado E brava Piado Nos dias De mar E castelão Nós tudo É fazer um Outro E cortar Na minha Xilena Nascente Nascente O sopro Do vento Me esparra Mamba Melena Nascente O sopro Do vento Me esparra Mamba Melena É isso aí Fique ligadinho Porque nós vamos Para os nossos Proverciais E voltamos Já já Ainda tem Muito mais Vamos lá É o grupo Maquiador Ao vivo Aqui no É o grupo É o sistema Legal Sué Mais Sobre Os Assim